O meu nome é Marcos Conte, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Unifase, e sou coordenador do curso de Medicina Legal e Perícia Médica da nossa instituição. Eu sou especialista em Medicina Legal e Perícia Médica e especialista também em Pneumologia. O que é a crise da saúde? No Brasil, nós vemos uma crise da saúde do mundo. O mundo não estava preparado para a demanda que houve. Mas, infelizmente, em função dessa demanda, nós temos problemas que serão, infelizmente, de novo, avaliados e julgados futuramente no âmbito da justiça. E, nesse momento, a presença do perito vai fazer a diferença na questão da palavra justiça, porque esse é o objetivo do perito. Por que eu digo que é uma excelente possibilidade profissional fazer esse nosso curso? Aliás, não o nosso. O nosso, porque eu acho que ele é muito bom. Mas um curso em perícia médica, porque é uma especialidade em alta no mercado. Por que isso? Em função da judicialização da saúde. Cada vez mais nós temos processos judiciais ligados à área da saúde e o mercado está procurando profissionais. Mas, ué, você precisa ter o curso para ser perito? Não. Qualquer médico que for nomeado por um juiz poderá fazer a perícia. No entanto, se a perícia não for de qualidade, não for adequada, não for seguindo todo o trâmite que exige uma perícia, esse seu laudo, primeiro, será facilmente invalidado. Ele será facilmente questionado. E, segundo, provavelmente você não será nomeado por outras perícias. Então, há uma necessidade de profissionais peritos? Sim. Mas, sobretudo, como em tudo na vida, há uma necessidade, uma demanda do mercado de profissionais que façam perícia bem, que sejam qualificados, que estejam preparados para atender a demanda da forma que é necessária, ou seja, com qualidade. E isso é uma característica da nossa instituição. A nossa instituição tem mais de 50 anos de tradição no ensino da medicina. E a especialidade é apenas um braço da medicina. Então, o padrão de qualidade da nossa instituição garante o padrão de qualidade desse curso. Eu acho que é uma especialidade boa para quem está começando. É uma especialidade excelente para quem já está em atividade, já tem experiência, e quer ter uma possibilidade a mais de trabalho. E é uma possibilidade, uma especialidade melhor ainda para quem, já como eu, já tem uma experiência grande e quer agora exercer, usufruir dessa experiência em medicina e um trabalho que, além de dar o prazer de nos fazer estudar, que é o que todos nós médicos gostamos, ainda possibilita um ganho monetário, pecuniário adicional. Essa especialidade que traz muitas vantagens, entre outras, a possibilidade de fazer o seu próprio horário, trabalhar com quantas varas você quiser, pode atuar tanto na área da perícia securitária, perícia federal, perícia cível, pode trabalhar junto aos tribunais, pode trabalhar como assistente técnico, enfim, é um leque de possibilidades para o profissional, para o médico. Esse nosso curso tem alguns diferenciais. O primeiro e mais importante deles, e eu confesso que é com certa vaidade que nós falamos isso, é o nosso corpo docente. Nós temos os melhores profissionais do mercado dando aula no nosso curso, e não são só apenas aqui do Rio. Nós temos professores aqui do Rio de Janeiro, temos professores do Norte e Nordeste do Brasil, temos professores de São Paulo. Se vocês olharem o nosso corpo docente, vocês vão reconhecer a maioria dos nomes, são todas pessoas conhecidas, que estão acostumadas a dar aulas nos nossos congressos nacionais. O outro diferencial é que nós temos dois módulos que fazem toda a diferença. O primeiro deles é o perícia médica baseada em evidência. Com a questão da pandemia que acometeu agora o Brasil e o mundo todo, todo mundo tem discutido muito sobre evidência científica, sobre ensaios clínicos, e no futuro, eu tenho certeza, teremos uma demanda judicial por pessoas que se sentiram prejudicadas por terem recebido alguma prescrição de algum medicamento, e algumas por não terem recebido. Então, nesse momento, é fundamental que um perito esteja preparado para fazer a avaliação do que há de mais moderno em termos de evidência científica para poder fundamentar, justificar o seu laudo, ou mesmo o seu parecer, no caso, de uma assistência técnica. O outro diferencial é que nós temos um módulo todo de prática de elaboração de laudos periciais. Essa é uma prática que deixa os alunos muito confiantes ao final do curso, ou seja, os alunos saem sabendo fazer perícia. Esse nosso curso tem algumas peculiaridades. Embora ele tenha o número de horas mínimo necessário pelo MEC para que se tenha um curso de especialização, são 360 horas, ele é feito em apenas 14 meses. Como nós trabalhamos? O nosso curso é basicamente online, por uma série de motivos, inclusive por conta da pandemia. Então, nós temos 12 módulos de 30 horas cada um, um módulo por mês, sendo que ele é ao longo de 14 meses. Por quê? Porque em dois meses não haverá um novo módulo, que será dezembro de 2021 e janeiro de 2021. Não haverá módulo novo. Nesses dois meses, é a possibilidade do aluno, inclusive, rever toda a matéria que já foi dada, se preparando para o último módulo, que é o de prática na elaboração de laudos periciais. Um detalhe importante sobre o nosso curso que eu queria ressaltar novamente é o fato dele ser praticamente todo online. Mas como funciona esse online? Nós temos aulas gravadas num ambiente virtual de ensino muito bom, de muito fácil acesso, e temos uma vez por mês um encontro virtual com o professor responsável por aquele módulo. Então, você tem as aulas gravadas, que você acessa de onde quiser, a hora que quiser e como quiser. Porém, você tem um encontro na sexta-feira, de 18h às 21h, e no sábado seguinte, de 9h da manhã às 13h, ou seja, a 1h da tarde, um encontro ao vivo com o professor, que vai ministrar aulas complementando as aulas gravadas e vai estar à disposição para, naquele momento, tirar alguma dúvida e interagir com os alunos. Nós temos dois encontros presenciais que ocorrerão aqui no campus da nossa faculdade de Petrópolis. Esses dois encontros são para atividades práticas. Em um deles, é todo um sábado falando sobre semiologia em ortopedia, semiologia pericial em ortopedia, e o outro será na prática de busca de artigos e no estudo de evidências científicas, ou seja, um módulo original que nós temos, que nós lançamos, que é o Perícia Baseado em Evidências Científicas. Esse é um módulo espetacular e que não existe em outros cursos, mas que cada vez é mais necessário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto